As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana para resolver grande parte dos casos de urgências e emergências. Com as mudanças, os gestores vão poder escolher 8 diferentes tipos de composição das equipes, de acordo com a necessidade e orçamento disponível. O número mínimo de médicos para cada unidade de pronto atendimento, por exemplo, passa de 4 para 2, facilitando o pagamento desses profissionais por parte das prefeituras. E o prefeito pode alterar essa estrutura a qualquer momento. O prefeito vai escolher a opção, informar o Ministério e ao Governo do Estado. A decisão dele será aprovada na Comissão Bipartite Estados e Municípios, comunicada à União, e cada um dos entes participará com o custeio proporcional daquela estrutura que estiver funcionando. E, evidentemente, a fiscalização é permanente, mas também a qualquer momento o prefeito pode ampliar o atendimento se ele achar necessário. Hoje, no Brasil, 520 UPAs estão em funcionamento, levando o atendimento a 104 milhões de brasileiros. 165 estão prontas, mas não estão atendendo. E outras 275 UPAs ainda estão em obras. Com a medida, o governo espera incentivar a conclusão das obras e o início do atendimento nas UPAs ainda inacabadas, já que, segundo o Ministério da Saúde, muitos prefeitos deixavam de abri-las por não ter como iniciar a prestação de serviços para a população. O prefeito não concluía a obra para não incorrer no prazo de funcionamento dentro das regras anteriores. Ele não tinha capacidade financeira para isso e agora ele vai poder terminar a obra e colocar para funcionar dentro da capacidade financeira que o município tem de suportar a sua parte do financiamento da UPA e a União dará o atendimento proporcional. Nossa expectativa com esta mudança é que, em poucos meses, 340 novas UPAs estejam em funcionamento, abertas para atendimento à população.